Quanto tempo leva uma pitaia para produzir? Você sabe? Vamos conversar sobre isso hoje. Você já me conhece. Meu nome é Delcino Gomes, para aqueles que estão chegando agora, eu falo aqui de Colina Verde, Santa Leopoldina e Espírito Santo. Aqui você encontra de tudo, eu não escondo nada. Sobre a pitaia eu conto tudo, desde como plantar até como vender. Então vamos para o vídeo, vai passar a vinheta aí, você dá aquele joinha especial, se inscreve, compartilha o vídeo e eu agradeço muito a sua colaboração. É muito importante para a gente, o YouTube entende com o seu like que o vídeo é relevante e indica para mais pessoas. Então eu te agradeço desde já. Vai passar a vinheta, se você puder, quiser, se inscreve aí, vai ajudar demais da conta. Quanto tempo leva a pitaia para produzir? Essa é a pergunta, né? Bom, vai depender da época do ano em que você planta, da adubação e dos tratos que você consegue dar na sua pitaia. Eu tive pitaia aqui que produziu com nove meses. Foi a mais rápida que eu tive aqui, foi a pitaia que produziu com nove meses. Mas geralmente, aqui na região sudeste, se você plantar até abril, no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ela vai produzir um ou dois ou poucos frutos, quatro, cinco, ela vai produzir. Mas se você plantar do meio do ano para frente, aí ela vai passar a época da produção, que ela vai estar em crescimento ainda, e só vai produzir no próximo ano. Então, um ano e meio, geralmente, que dá a primeira carga. Na primeira carga da pitaia, ela dá poucos frutos. Na segunda, ela aumenta. E na terceira carga, em diante, ela vai como se estabilizando, dando a sua maior produção. É só você fazer os tratos culturais assim, adubando, irrigando, podando, para poder ficar com uma copa bonita. E assim, você vai ter os benefícios da produção mais rápida da pitaia. Também depende se a muda que você comprou, ela veio hidratada ou não, se é de uma variedade que cresce rápido ou não. E isso vai depender, então, da produção da sua pitaia. Aqui neste mourão, eu tenho uma paloura, que eu enxertei aqui. A paloura vai muito bem de enxerto. De pé franco, segundo informações aí, eu nunca tentei de pé franco, porque aqueles que já estão há muito tempo na pitaia, fazem o enxerto da paloura. Então, eu também fiz o enxerto. A paloura, ela cresce muito bem com o enxerto. Sem enxerto, ela vai mais lentinha, né? Como a gente tem visto aí com o pessoal. Mas a paloura dá um fruto muito bonito, mas ela costuma produzir só aí, depois de um ano e meio. Aqui comigo, né? Aqui comigo. Tem outras que são bem vigorosas, como a teruia, que ela pode produzir mais rápido. Tenho uma mexicana aqui, que ela é difícil de produzir. Então, já estamos no segundo ano. Me parece que esse ano, agora, ela está formando o copo para produção. A catarina que eu tenho ali produziu muito rápido. E esta minha pink aqui, a pink do Del, ela produziu com 10 meses. Vários frutos com 10 meses aqui nessa espaldeira que eu fiz com o pink do Del. Então, quanto tempo demora a pitar e poder produzir? Depende da época do plantio. Aqui na região sudeste, se você plantar até abril, provavelmente no final do ano, na temporada, ela vai produzir alguns frutos. Se você estiver em outra região, isso pode variar, né? Isso pode variar. Agora, está acabando o inverno, ela começa a soltar a brotação. E quando chegar ali para outubro, a gente faz a poda apical, para poder estimular o aparecimento de botões florais e muda um pouquinho a adubação. Em vez de ser 10, 10, 10, um nitrogênio, um MPK, assim, muito nitrogênio, a gente passa aí para um 4, 14, 20, algo assim, para poder estimular a brotação, a floração da pitaia. É isso aí, meu povo. Com quanto tempo produz? Adquira uma muda, planta aí. Tem pitaias que vão melhores. A boreal red, a chinesa, a minha produziu muito rápido aqui também. Essa pink produziu muito rápido e as outras, eu estou aguardando a produção delas aqui. Bom dia! Tchau! 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 E aí